Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo para vocês de Minecraft. E hoje, pessoal, estamos aqui de uma manhã. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui no Death Run, então bora pro vídeo Bahia. Estamos aqui na prisão, mãe. Ixi! Mas é uma prisão muito bonita. Bem bonita mesmo. Tem uma plantação ali, nossa. É, não é você que ativa não, né? Não, não sou eu, tô aqui, ó. Tá. Corre. Vai, Ju. Já tô correndo, já saí correndo. Até agora não cai nenhuma arma... Opa, que eu vi uns foguinhos passando aqui. Nossa, tem algumas pessoas que saem correndo assim, sem medo de ser feliz. Verdade. Tá nem aí pra trepe. O quê? Beleza. É, às vezes a gente fica muito preocupado, né? É, a gente fica na trepe, aí as pessoas passam assim com tudo. Não, fogo, bem na hora que eu vou passar, que isso, licença. Por favor. Mãe, cuidado! Não! Você viu isso? Eu vi, mãe. Você tava atrás? Eu vi, eu tava. Tava logo atrás. Desculpa por isso, minha coelha. Achou que eu ia, mas eu não fui, meu querido. Ah, agora eu passei. Tchau, tchau. Opa! Ah, caí na água. Parece que eu não fui, mas não fui. Fui, fui, mas não fui, é. Beleza, quem tá ativando não tá mais por aqui, então tô tranquilo. Ai, sério que eu morri? Pra onde vai, pra onde vai? Pra onde vai? Ah, tá, tem que subir as escadas. Beleza, aqui ó. Ah, sério que eu consegui passar sendo que a pessoa tava ativando e sem ela ativando eu morri? Ui, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Parkour, não gosto de parkour! Mãe, tamo junto. Ai, pessoal, o parkour é muito difícil? Ah, do Mine, do Kogama, é difícil, minha gente. É difícil? É difícil. Acho que o mais fácil é do Roblox. É, do Roblox é mais fácil, depende ainda, né? É, se for muito... Tem um que às vezes é difícil. Se for muito complexo aí não, né? Aqui, ó, vai, vai, vai. Não, cai lá embaixo! Passando aí! Uou! Consegui, mãe. Terminou? Terminei em sexto lugar. Nossa! Cadê você? Eu tô pulando. Teleportei pra você, vai, vai, vai. Pulando. Corre. Cuidado, cuidado! Ah, ele vai ativar. Finge que vai, mas volta. Vai, volta, vai! Voltei. Nossa! Vai, mãe, a menina, ela passou. Tchau, tchau. Vai, passa, passa, passa. Tchau, aqui é o final? É! Aaaaah, pessoal! Consegui terminar pelo menos! Bora lá, mãe! Que gravidade agora! Ai, eu quero ativar! Quer ativar, mãe? Eu sei que eu sou o runner, e vocês? Ai, eu também. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bom? Bora, mãe. Você vai sair por aqui? Aqui, ó... Ai, eu quero terminar por primeiro, mas já tem um parkour na minha frente. Aaaaah! Passa por aqui, Caí! Devia ter ido pelo lado do parkour. Vai, Caí! Vai que é tua, Ju! Estou indo, mãe! Ah, sério? Morri de novo! Vai, 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 vai! Turuturu-tum! 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 Que? Nossa, opa! Opa, pula! Parece que tá pegando fogo! Pulei cair na água! Ih, mãe... Ah, o menino tá me matando, agora que eu fui ver, gente. Vai pra lá, moço! Ativa lá, lá longe! Mãe, eu tô indo, tô indo! Tô indo sem medo de ser feliz! O menino não deixa eu passar aqui! Ah, que bom, ele tá aí? Ah, ele não tá aqui comigo! Ah, tá bom então! Ele tá não deixando vocês passarem. Peraí, peraí, opa! Uuuuh! Não! Menino, vai lá pra frente! Que? Vai, vai, vai... Nada de ficar aqui, não! Nossa, pessoal, eu tô indo! Gente, por que que eu não consigo passar isso? Não é possível! Ai, morri! Não, eu tô caindo na água! Estava tão feliz! Estava tão feliz! Uuuuh! Aaaaah! É impossível passar esse negócio! Que? Beleza? Consegui! Por que que eu não consigo minha gente? Consegui! Ah não, menino, dá licença! Eu, hein! Pera, começa aqui! Pfff! O menino tá aqui atrás! Aqui, ó! Ele tá atrás? Deixa eu passar, menino! Ele tá achivando... Ó, aqui... Gente, ele tá de brincadeira comigo! Uuuuh! Tem uma galera lá na frente, você tá fazendo o que aqui? Ah, é que são dois, né? Consegui! Fiquei terceiro! Sério, Ju? Ah, nossa! Nossa! Vai, mãe! Passa, passa, corre! Calma, Ju! Corre, corre, corre! Tô tentando! Corre! Gente, me desculpa vocês terem que ficar vendo aí... Mas... Ai, eu caí na água, gente! Vai, vai, vai! Como que você caiu? Eu pulo, gente, mas... E ela vai, e ela corre, e ela pula! Mas ela vai conseguir, não sabemos! Vamos ver para o próximo episódio! E ela pula! 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 E ela pula! E ela pula! E ela pula! Devagar e sempre! Isso! E ela paga... Ah! Ah, é sério isso que eu voltei lá atrás? E ela não foi rápida o bastante! Ai, menina! Que que é isso? Vai pra lá! Corre! Ah, sério, ela vai ativar aqui agora, que eu sei. Não vai, não vai. Eu já tenho dificuldade... Mãe, vai, 24 segundos! Gente, vamos para os intervalos, que vocês não são obrigados a ficar vendo isso, né? Não podemos, ainda temos tempo de show! Gente, que difícil! Só daqui 10 segundos! Calma! Vamos para os intervalos! Que aqui? Isso, vai, pula! Pula! Isso, boa! Corre! Pula, pula... Isso, vai, 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 mãe! Pula, pula... Acabou! Acabou o tempo! E... Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Isso! Bora lá, mãe! Bora correr! Bora! Bora! Então bora, mãe correr! Nossa, falei tanto bora! Cadê você? Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Ai, bora! Corre, 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 corre! Vai, vamos que vamos, Ju! Vamos, vamos, eu já tô pronta! 3, 2, 1... Já tô com o parkour! Aaaah! Será ele ativar? Uh! Ativou! Consegui! Você conseguiu? Que? Ixi! Com escada, gente! Escada não é comigo! Consegui! Cair na água, é óbvio, né? Uou! Eu fui, mas não fui! Escada não é com a minha pessoa! Uou! Nossa! Ai, não, não! Eu não vou passar nesse negócio dessa escada aqui, gente! Peraí, peraí! Calma! Ih! Uou! Calma! Calma, calma, calma! Corre, corre, corre! Vai, vai! Correndo, correndo, correndo das almas aldilhas... Nossa, das almas? Das almas aldilhas, gente! Que que eu falei? Correndo das almas aldilhas! Das almas aldilhas! Das almas aldilhas, pessoal! É, tá tudo bem! Nossa, tá bem certinho, dona Cris! Bem certinho! Bananas de pijama... Vai, 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 vai! Aqui, vamos passar... Uh! Mais uma vez... Nossa, nossa, nossa! Não acredito que eu tô conseguindo perder! Uhul! Vai, 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 vai! Bora aqui, pessoal! Nossa, eu não caí nem numa armadilha! Acho que eles tão lá na frente! Não, mas ele tá bem na frente! Aqui! Mas acabou! Uhul! Beleza! Vai, vai, vai! Nossa, eu usei todos os meus poderes, assim, bem bonito... Caiu uma TNT na minha cabeça! Mãe, tamo juntas! Ah, você tá aqui? Aham! Tô junto com você! Ui! Nossa, quase a TNT pegou na minha cabeça! Ai, morri! Ah, não! Tem a de aranha! Me solta, tem a de aranha! Que eu quero finalizar essa corrida! Não! Ai, me solta! Beleza! Vai, 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 vai! Não! Quase caiu na lava, gente! Você caiu? Quase! Ah, tá, beleza! Tá, beleza, aqui... Aqui... Tô conseguindo! O quê? Explode o TNT ali? Explode... Ah, caí na lava, Ju! Que azar! Não! Não! Tô passando! Ih, eu não vou! Nossa! Eu não sou doido? Não sou? Não vou? Vou esperar algum doido ir! Isso! Boa, pessoal! Calma, calma, calma... Ah, não! Ah, ele ativou... Gente, que difícil! O bom é que tem uma pessoa lá na frente dele que tá tentando ativar pra ela não conseguir passar. Ah, entendi... Então está até que fácil! Uaaaaaah! Masso mesmo! Fiquei terceiro! Tem, Ju! Cadê você? Que maravilha! Aqui, ó, você! Vai, passa! Tô aqui, tô aqui! E ela corre! Ui, tô chegando, gente! Vai, mãe, vai, mãe! Uh! Ele tá ativando! Uh! 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 Tem uma espetadinha no campo? Só um pouquinho... Ah, menino! Vai, mãe, passa! Vai que você consegue! Passa rápido, passa rápido! Aí não, aí não! Não! Passei! Como assim? Vai, cuidado que tem buraco! Tem buraco! Cuidado! Dá licença, buraco! Vai! Aê! Consegui! Não acredito! Conseguimos, pessoal! Aê! Vamos ver! Aê, Ju! Uhul! 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 Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se gostaram do seu like, o seu like, o seu like, o seu like, o seu like e até o próximo vídeo! Tchau, uau! Tchau, galerinha!